Neste vídeo, pretendo analisar alguns exemplos de dados representados em diferentes formas e refletir sobre qual a melhor representação ou a melhor forma de nos ajudar a responder a diferentes questões. Então vamos ver este primeiro exemplo. Um estatístico registou a duração de cada um dos 14 primeiros filmes da Pixar. O estatístico construiu um gráfico de pontos, cada ponto é um filme, um histograma e um diagrama de extremos e quartis para representar os dados da duração dos filmes. Que representação poderia ser usada para encontrar a mediana? Para encontrar a mediana. Muito bem, vamos olhar para estas representações. Então aqui vemos, este é o gráfico de pontos. Temos um ponto para cada um dos 14 filmes. Então, um filme teve a duração de 81 minutos. Vemos isso aqui. Um filme teve uma duração de 92. Um teve uma duração de 93. Vemos que um teve uma duração de 95. Vemos que dois tiveram uma duração de 96 minutos. E por aí em diante. Então, penso que poderia usar isto para descobrir a mediana. Porque poderia fazer uma lista de todos os tempos de duração dos filmes, poderia ordená-los e depois poderia descobrir o valor do meio. Poderia literalmente fazer uma lista. Poderia escrever 81 e depois escrever 92. Depois escrever 93. Depois escrever 95. Depois poderia escrever duas vezes 96. E depois poderia escrever 98. Depois poderia escrever 100. Penso que já vi onde é que isto vai parar. Poderia escrever a lista inteira. E depois poderia descobrir os valores do meio. Então, poderia efetivamente utilizar o gráfico de pontos para descobrir a mediana. Agora, e em relação ao histograma? Isto aqui é o histograma. A chave aqui é para a mediana. Para descobrir a mediana, apenas preciso descobrir uma lista de números. Preciso de descobrir uma lista dos números. Então, aqui não sei. Dizem-nos que tem um filme que tem entre 80 e 85. Mas não sei a sua duração exata. Pode ter tido uma duração de 81 minutos. Pode ter tido uma duração de 84 minutos. Então, não sei. E, na realidade, não posso fazer uma lista com a duração dos filmes e descobrir os valores do meio. Então, acho que não o vou conseguir fazer usando o histograma. Agora, com o diagrama de extremos e quartis, que está aqui, então, não vou selecionar o histograma. Com este diagrama de extremos e quartis, posso não conseguir fazer uma lista com todos os valores. Mas, o diagrama de extremos e quartis diz-nos explicitamente qual é a mediana. A linha do meio, no meio do diagrama, diz-nos qual é a mediana. Que é? A mediana é, se isto é 100, isto é 99. Então, isto é 95, 96, 97, 98, 99. Diz-nos explicitamente que a mediana é 99. Esta é, de facto, a forma mais fácil para calcular a mediana. Então, escolho o diagrama de extremos e quartis. Então, o histograma não tem utilidade quando quer calcular a mediana. Vamos fazer mais uns destes. O Martim é dono de um stand de aluguer de carros usados. Ele verificou o conta quilómetros dos carros e registou a distância que eles percorreram. Depois, criou um histograma e um diagrama de extremos e quartis para representar os dados. Ambos os diagramas se encontram abaixo. Que diagrama pode ser usado para descobrir quantos carros percorreram mais de 200 mil quilómetros? Então, quantos carros percorreram mais de 200 mil quilómetros? Aqui no histograma, parece que três carros percorreram entre 200 e 250. E depois temos dois carros que percorreram entre 250 e 300. Então, parece bastante óbvio que temos cinco carros. Três que tinham uma quilometragem entre 200 mil e 250 mil. E depois temos dois carros que tinham uma quilometragem entre 250 mil e 300 mil. Então, acho que conseguimos responder à questão. Cinco carros tinham uma quilometragem superior a 200 mil. E então, tenho de dizer que o histograma é bastante útil. Mas vamos verificar que o diagrama de extremos e quartis não é assim tão útil. Então, quero saber quantos carros tinham uma quilometragem superior a 200 mil. Bom, sei que se tiver uma quilometragem superior a 200 mil, estarei no quarto quartil. Mas não sei quantos valores tenho no quarto quartil, apenas olhando para estes dados. Então, isto não será útil para responder à questão. Vamos olhar para a segunda questão. Que diagrama pode ser usado para descobrir a distância mediana? Que diagrama pode ser usado para descobrir que a distância mediana era aproximadamente 140 mil quilómetros? Bom, para calcular a mediana, basicamente, temos de listar todos os números e depois descobrir qual é o número do meio. E aqui não consigo listar todos os números. Sei que há três valores que estão entre 0 e 50 mil quilómetros, mas não sei que valores são esses. Poderia ser 10 mil, 10 mil, 10 mil. Poderia ser 10 mil, 15 mil e 40 mil. Não sei que valores são. E então, se não consigo listá-los todos e pô-los por ordem, vou ter problemas em descobrir o valor do meio. O valor do meio estará nesta zona, mas não sei o seu valor exato. O histograma não é útil, porque tiramos todos os valores para dentro destas barras. Enquanto que o diagrama de extremos e quartis é explícito. Diz-me diretamente qual é o valor do meio. Esta linha aqui, no meio do diagrama, isto diz-nos o valor da mediana. E vemos que o valor da mediana é 140 mil quilómetros. Certo. Isto é 100, 110, 120, 130, 140 mil quilómetros. É a quilometragem mediana para os carros. E então, o diagrama de extremos e quartis, claramente, dá-nos claramente esse dado. E aí... E aí... O que é isso?